Passada a euforia natalina, chegou a época de liquidação no varejo. E para o consumidor que não gastou muito no fim de ano, tem agora a oportunidade de comprar mercadorias com preços atraentes. Durante o mês de janeiro acontece o período de queima de estoque. Os comerciantes oferecem descontos dos produtos que restaram do ano passado para renovar a coleção do ano que começou. Nesta loja de roupas, as prateleiras já estão quase todas vazias. Tem descontos de 40% e 50%. Então nós estamos, por exemplo, esse macacão ele estava R$ 199,80, com 50% ele vem para R$ 99,90 e o vestido do lado dele está R$ 279,90, que era o preço cheio, com 50%, R$ 139,95. A promoção que acontece anualmente tem início logo após o Natal e vai até o final deste mês. Nesta loja de calçados, os descontos variam entre 10% a 50%. Várias marcas, vários modelos. Basta você vir e dar uma olhada para escolher. Temos tênis que estavam no valor de R$ 300 a R$ 200 agora, ou de R$ 100 por R$ 30. Depende do modelo, depende da marca, você vai ter uma boa variedade. O período que dura é do dia, começou no final de dezembro e vai até o final de janeiro. Então tem poucos dias ainda, praticamente uns 20, uns 10 dias, para você estar vindo, dar uma olhada, uma conferida no estoque da gente aqui. Segundo este economista, é importante avaliar o produto antes de realizar a compra. O cliente deve ter alguns cuidados também com os gastos para não prejudicar o orçamento familiar. Primeiro, ver se realmente é uma promoção. Porque muitas vezes há todo um trabalho de marketing, né? E na verdade acaba não sendo efetivamente uma promoção. A segunda coisa é dar uma olhada no produto em si. Ver se ele não apresenta defeito, enfim, se não foram colocados alguns produtos que foram refugados, né? Como liquidação de estoque, etc. E terceiro, o cuidado de não comprometer muito a sua renda, né? A renda do consumidor. Uma vez que no começo do ano a gente tem várias despesas aí aparecendo. Muita gente economiza um pouco em dezembro para fazer as compras neste mês e aproveitar os descontos disponíveis no comércio. Ah, eu acho que quando a gente compra, a gente deixa para comprar em janeiro, porque no fim do ano a sua fica mais cara, depois a gente pega as promoções, né? A gente aproveita sim. É bom guardar o dinheiro para uma hora que chegar a promoção você ter para comprar, né?